Segundo em João Pessoa, de acordo com a polícia militar, a dupla que estava em uma motocicleta havia se envolvido em uma briga em uma casa noturna no bairro do Rangel. Edivaldo Gomes da Silva Jr., de 25 anos, Everton Santos da Silva, de 23, foram perseguidos e atingidos quando seguiam de moto. Ainda de acordo com a polícia, um carro preto se aproximou e de dentro do carro deram vários tiros nos dois, no Edivaldo e no Everton. Então, até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. Após despencar o futebol agora, os garotos entre 13 e 15 anos vão ter a chance de jogar pelo Vasco da Gama. Eles vão passar por uma avaliação no centro de treinamento Ivan Tomás do Valentina. A peneira acontece na próxima quarta-feira, quando o projeto VF4 do jogador para Ivano Vitor Ferraz do Santos vai receber a visita do olheiro do Vasco, Frederico Cascado. No fim deste mês, a equipe do VF4 vai disputar a Taça Brasil e Salvador, competição é comparada à Taça São Paulo de Futebol Júnior e busca revelar atletas. A Escolinha de Vitor já enviou atletas para fazer testes no Cruzeiro, no Corinthians e também no Santos. 10 da manhã, 46 minutos, na Paraíba, 10 e 46, 991-22-9768. Informação que chega agora da Polícia Rodoviária Federal, em Riachão do Bacamarte, BR-230, quilômetro 119, sentido decrescente da via, ou seja, vindo para João Pessoa. Por volta das três da manhã, teve uma interdição total, com um quilômetro de congestionamento, previsão de liberar brevemente uma faixa, isso devido a um tombamento de caminhão, que supostamente teria dado causa a um outro acidente com uma vítima, envolvendo esse acidente, três veículos, dois caminhões e um automóvel. Informação aí da Polícia Rodoviária Federal, que chega aqui na Rádio Bande Cruz. Obrigado à equipe da PRF, da assessoria de comunicação da PRF. Obrigado. 10 e 46, deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia, Cacá, Rejane, todos que estão nos acompanhando na Band News. Muito bom estar aqui de volta. Rejane, você começa. A primeira pergunta é sua. A gente agradece a sua presença. Obrigada, bem-vindo, bom dia. Então, eu estou aqui como consolidado da sua atuação este ano na Câmara Federal. A gente pode fazer o consolidado, mas eu peguei o deste ano. Eu tenho aqui a qualidade legislativa, como votou, autor, revisor, enfim. E muita gente participando. E muita gente dizendo que a sua atuação, avaliando sua atuação como excelente. O senhor acredita isso, por exemplo, ao seu discurso muito efetivo, muito, digamos assim, sólido com relação à defesa da educação, com relação à questão de combate dos privilégios, porque o senhor tem dito o seguinte, é preciso reformar, mas, antes de tudo, reformar os privilégios. Então, eu queria que o senhor comentasse. É, Rejane, eu tenho duas bandeiras principais. A minha razão pela qual eu estou na política é a educação, sobretudo a primeira infância. Sim, eu fico me perseguindo com como a gente ainda vive uma carência social do ponto de vista das oportunidades. Acho que cada um que nasce no mundo tem um potencial enorme para tocar um projeto de vida, para contribuir com a humanidade. E, infelizmente, mais de um terço das nossas crianças mais pobres, eu vou repetir porque é um dado muito impactante, mais de um terço das nossas crianças mais pobres não possuem vaga na creche. Então, são crianças que não têm a oportunidade de crescer na vida, de mostrar o seu potencial. Eu digo que a nossa maior riqueza natural são as pessoas. A gente, muitas vezes, esquece das pessoas, explora demais petróleo e joga no lixo projetos de vida. Então, essa é a minha razão principal por estar na política, a educação é a minha principal bandeira. Mas esse não é o tema, para lhe ser sincero, não é o tema que mais tem aderência na população, que as pessoas mais aplaudem, porque, infelizmente, a educação é uma falta de consciência, eu acho até. Falta de educação mesmo, por parte da sociedade como um todo, ainda não tem a educação como algo a cobrar do político. Eu nunca sou cobrado por defender mais ou menos a educação. O que está realmente pegando e pegando muito é a reforma dos privilégios. Esse corte na máquina pública, que é uma segunda bandeira. Pelo próprio cenário que a gente está enfrentando hoje no país, extremamente turbulento. Pelo próprio cenário e pelo cansaço mesmo. O cidadão cansou de ficar só pagando essa conta e não ter nada de volta. Então, já que eu não tenho nada de volta, que pelo menos você também, você é a autoridade que está banhada de privilégios, banhada de tudo também, corte um pouco na sua carne. Então, mas antes da gente falar dessa questão dos privilégios, da corrupção, que eu sei que é uma pauta rica e que a gente ainda vai se aprofundar bastante nisso, eu queria que a gente falasse dessa questão da educação. Faz pouco tempo a gente teve aí uma marcha de prefeitos pedindo recursos lá em Brasília ao governo federal e um apoio da bancada federal, inclusive. E muitos gestores reclamam exatamente da queda no repasso de recursos. Por exemplo, a gente tem hoje uma educação básica que ela é gerida pelo município. A gente tem um ensino médio, fundamental, gerido pelo Estado. E aí os municípios, principalmente os menores, reclamam exatamente disso. Se criou um custo, mas não se repassa o dinheiro para a manutenção desse custo e os municípios têm que tirar de algum lugar. Isso acaba fazendo com que a educação desfaqueça, perca recursos. Enfim, investimentos deixam de ser feitos, investimentos que são importantes. Outro dia a gente mostrou aqui em Areia, crianças estudando num chão de terra batida sob uma lona. Isso. Enfim, então a gente tem problemas, claro, isso aí não é só questão de dinheiro. Isso aí entra outra questão nesse bolo. Mas como seria isso? Como seria essa repartição de valores? Ou seja, não só de obrigações, mas de valores para que os municípios pudessem, de fato, investir na educação básica para que a gente colha isso mais tarde no futuro e para que a gente não tenha essa educação tão precarizada. Regiane, se eu pudesse fazer uma única correção no Brasil inteiro, veja como isso é forte. Meu convencimento é pleno. Se eu pudesse fazer uma única correção no Brasil inteiro, se eu pudesse mexer em um único ponto, eu mexeria nessa distribuição de responsabilidades nos entes federativos que faz com que o município, Cacá, que é o ente federativo mais fragilizado, que tem menos recursos, fique responsável com o momento mais decisivo da formação de todo ser humano, que é a primeira infância, é o começo da vida, é o momento que tem mais impacto a longo prazo, de formação, de todas as suas capacidades. e começa na gestação. Hoje, estudos científicos provam isso, que o afeto que a mãe dá para o filho, que o carinho que nós temos que dar para as nossas crianças, que o aprendizado, o cérebro, Regiane, nessa fase é uma esponja, absorve tudo. Então, esse momento mais sensível de estimular as potencialidades fica na mão de quem tem menos dinheiro, que é o município. Então, das duas, uma, isso eu não tenho dúvida. Ou a gente tem um novo pacto federativo para, de fato, ter um ente federativo municipal fortalecido, que é o que eu defendo, com a descentralização. A gente, infelizmente, a nossa federação surgiu de um Estado unitário. Isso é um mal de origem. Então, o poder estava concentrado. Ao contrário dos Estados Unidos, que surgiu de uma confederação, o poder já estava espalhado. Não, aqui é o inverso. Então, o poder está muito concentrado em Brasília. Isso é um erro, isso é um equívoco. Então, ou a gente tem um novo pacto federativo para poder distribuir melhor essas competências e esses recursos. Não são as competências, são os recursos. Ou então, eu tenho que defender a federalização da educação. Agora, deputado, o que falta para sair esse pacto federativo? Falta boa vontade dos seus colegas lá em Brasília? Falta vontade política? Falta interesse? Falta iniciativa? O que está faltando? Ah, é uma característica do poder, né? Se preservar como está. Então, falta uma mobilização, talvez. A única forma de você romper e enfrentar o poder e tentar mudar o status quo, esse establishment, o conservadorismo, é ter uma mobilização muito grande. É uma coisa que exige muita energia. Por isso que a democracia frustra. Porque o cidadão quer ver a mudança e se vê incapaz de enfrentar uma estrutura tão forte que vai esmagando tudo. Então, falta uma consciência cívica de cobrança da população. Eu aqui fazia o relato que eu defendo a educação muito mais até do que a própria reforma dos privilégios, mas tenho muito mais respaldo nessa reforma porque é um tema que tem mais aderência, que se espalha mais, que as pessoas pegam mais rapidamente, etc. Então, é muito difícil. Ou então você ter um presidente da república com muita consciência e com muito espírito de consertar o Brasil, que até então eu não vi isso acontecer, para fazer esse novo pacto federativo com força no parlamento. Que talvez fosse até um caminho que você pudesse ter isso de maneira mais célebre. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Bande News conversando com o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, janeiro. Pronto, e aí a gente entra nessa questão dos privilégios. Eu falava aqui semana passada exatamente dessa questão do bolo tributário, que 68% dos tributos vão para a União e o todo o resto é dividido com estados e municípios. Quando você vai fazer a partilha aí, então a divisão acaba sendo realmente injusta. E a gente falava, inclusive, também, deputado, do peso, do custo, do tamanho da máquina pública. Então, cortar isso. Muita gente diz, ah, é preciso privatizar. Aí tem gente que diz, não, mas isso, vamos vender isso, vamos vender aquilo e tal. Necessariamente, cortar a máquina pública não significa cortar, enxugar a máquina pública não significa privatizar tudo. E uma outra coisa, aí a gente cai nessa questão também dos combustíveis. Reduz o ICMS, não, não posso. Mas e se eu cortar a máquina? Então, a gente tem aí um problema que é cultural. Então, existem governos, existem gestões que dizem, que reclamam exatamente da queda de recursos, mas, em compensação, não cortam na carne. Essa é a reforma mais difícil. Daqui a pouquinho, o deputado Pedro Cunha Lima responde essa pergunta de Rejane Negreiros, porque são 10h56 e eu preciso ir para o intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa com o deputado Pedro Cunha Lima do PSDB, você, a gente pode mandar sua pergunta para a gente. 99122-9768, 10h56, a gente volta já já. E eu estou recebendo agora, as pessoas começam a me ver com quem está tocando esse tema, eu fico recebendo no WhatsApp, link de reportagem, essa coisa está crescendo demais, 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 e está começando a pegar lá. Semana passada teve uma reunião do PSDB, reunião de bancada, até quando eu recebi o convite, eu digo, agora vai, com o tema, redução do custo da máquina pública. O líder está convicto de que tem que fazer uma redução e tal, não tem sentido. Não tem sentido, não, essa máquina chave do jeito que é. Mas é difícil, eu acho que vai ter algum corte, mas... E além disso, sabe Pedro, a gente tem ainda uma má distribuição dos recursos e uma má utilização dos recursos. Então é muito complicado, você tem gente ineficiente fazendo política, né? Difícil, difícil. Veja, Cabedelo. Cabedelo é uma cidade portuária, o maior PIB da Paraíba, né? Assim, por renda per capita, né? Ou seja, proporcionalmente ao número de Abidão. E é uma cidade fina que cresceu, né? Não tem infraestrutura. É muito sério, metade do país não tem saneamento básico, sabe? Não, eu moro em Manaus. E eu... Foi um choque de realidade tão grande que eu cheguei lá. De ver a pobreza extrema. A cidade deu uma melhorada porque foi feita uma maquiagem, porque ia ser a cidade da copa, tal. Mas foi um choque tão grande, de ver tanta pobreza, tanta limitação, sabe? É, não caro. E num estado tão rico. Verdade. E todo mundo sabe que paga muito imposto, né? O estado é muito eficiente em cobrar, né? Você tá todo dia recebendo alguma cobrança, alguma coisa, tem que pagar imposto disso, daquilo, daquilo outro. Não para de chegar aí quando você para pra observar qual retorno você tá tendo. Nenhuma, não tem segurança, não tem educação, não tem saúde. Você tem o que de volta? Você tá pagando isso tudo, mas você tá tendo o que de volta? Então é complicado mesmo. E a base de tudo é a educação. Porque também se você não investe em educação, desenvolve o poder crítico nas pessoas, as pessoas não vão se decobrar. Ou vão cobrar pelo lado errado. E você tem uma crise de comando gravíssima no país, que intensifica todo o resto. Você sabe que você faz pesquisa de qualidade de escola, a maioria da população acha que a escola, assim, diz que a escola é boa. Porque antigamente nem escola tinha, e hoje tem escola e tem merenda, tem fardamento. É, os carámetros são eles. Então é comida, fardamento e tem escola. Se tem isso, tá boa. Então, se você pergunta, é boa, é, é, é boa. Eu não tenho, não importa. E você vê que às vezes você investe pouco e o retorno é tão grande. Tem umas escolas, tanto municipais, aqui em Campinas e outros municípios, tantos estaduais também, que tem investido muito nessa esfera de robótica. Cara, tem dado resultado, mas é uma ou outra unidade. Tiago Lucena faz um trabalho forte aqui. Isso. Nesse tamanho de robótica. Isso, está com você com a ideia sobre isso. E ele é empresário do ramo, né? É. Então ele tem um olhar diferenciado para essa questão. Mas é isso. Falta tanta coisa, né? E um país tão rico, né? É todo mundo que fica com a cabeça só em... É, é. E elege, em mudar. E perpetuar, e... Tem quem é que quer uma frase de eu, tem quem é que quer uma frase de eu. Sobra muito tempo. Sobra muito pouco tempo para pensar nos problemas do povo. É. Olha que bonitinho o seu Nara Gonçalves. 10h59. De volta com o Band News Manair, primeira edição. Ela chega e faz sorrisinho. Ela chega a sorrir. Ela chega a ficar feliz porque a gente volta na hora. Vamos aos destaques. Mais destaques para você nesta segunda-feira. O senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello tem a maior rejeição dentre os candidatos ao Palácio do Planalto na disputa pela sucessão de Michel Temer. De acordo com pesquisa divulgada pelo Tata Folha, 39% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no político do PTC. Lula do PT vem logo depois, com 36%. Seguindo de Jair Bolsonaro do PSL, com 32%. Geraldo Alckmin do PSDB, com 27%. Marina Silva da Rede, com 24%. E Ciro Gomes do PDT, com 23%. Esse é o percentual de rejeição aos pré-candidatos à presidência. E esse item, esse ingrediente, é muito importante que a Cata se levanta em consideração. Porque muita gente diz, ah, está com tantos por cento da pesquisa, mas tem que olhar também o índice de rejeição. O índice de rejeição. E pelo que a gente vê aqui, os números trazem Ciro Gomes com o menor índice de rejeição dentre todos eles, né? Exatamente. Isso pode ser um ponto positivo. Mas um número alto, ainda 23%. Altíssimo. É exatamente aquilo que a gente estava falando. Essa crise toda de credibilidade, de atriz na política que a gente tem enfrentado nesse país, né? Olha, começa amanhã a 28ª edição do Salão de Artesanato da Paraíba, em Cabina Grande. A abertura vai ser nesta terça-feira, às 7 da noite, na Avenida Severino Bezerra Cabral, no antigo Posto Brasília, bairro do Catolê. O evento vai ser... Vai até o dia 30 deste mês e vai contar com a participação de mais de 300 artesãos. A entrada é de graça. O salão vai estar aberto ao público no período das 2 da tarde, às 9 da noite, de acordo com o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Zenildo Oliveira, a expectativa é de que mais de 50 mil pessoas prestigiem esse evento entre paraibanos e turistas, fazendo aí um montante de vendas de 1 milhão de reais. E amanhã em Cabina Grande também acontece o tradicional casamento coletivo na pirâmide do Parque do Povo, no Hão de Desnamorados, na região da igreja. Nesta edição, 120 casais devem oficializar legalmente a união. A cerimônia é preparada nesses anos. São feitos ensaios, provas de roupas, escolhas de vestidos internos, além dos trâmites judiciais dos cartórios. Na programação, vai ter a participação da fila Mônica Epitácio Pessoa, o coral curo encanto da Universidade Federal de Cabina Grande e, ao final da comemoração, o trio de forrós três do Nordeste para animar o público com o tradicional rastapé que não poderia faltar no quartel-general. Forró. Mudando a trilha, o assunto é futebol, Rejane. Faltando uma rodada para a pauta da Copa do Mundo, ninguém tira mais a liderança do Flamengo nos próximos 30 dias. Você está vendo aquela voz que fez a linda? Ele abriu cinco pontos. Muito linda essa manchete. Diego, cobrando falta, Viseu, marcaram aí os gols do time da Gávea que venceu o Paraná por 2 a 0 ontem no Maracanã. Com o resultado, o rubro negro soma 26 pontos, abriu vantagem de seis. São seis pontos. Em cima do Atlético Mineiro, você quis roubar um pontinho, que ocupa aí a segunda posição. A última rodada antes da Copa tem início amanhã com São Paulo, vitória da Bahia, às nove e meia da noite, no Morumbi. E a rodada fecha na quarta com mais nove jogos. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Um deputado. Alckmin e Ciro com seis pontos. Sem Lula, Bolsonaro tem 19% dos votos contra 15% de Marina, 10% de Ciro, 7% de Alckmin, 4% de Álvaro Dias e Fernando Haddad, que seria o plano B do PT, seria apenas 1%. no segundo Lula, no segundo turno, calma que acaba a rosa, no segundo turno, Lula venceria todos os cenários, todos os adversários. Se fosse candidato. Se fosse candidato. Mas aí existe aí um si muito grande no meio dessa questão toda. Tem um si grande. Eu vou querer repercutir isso aí com o deputado? Você deixou uma pergunta no intervalo. Eu vou pagar algumas perguntas que alguns ouvintes já mandam perguntas aqui. Perguntas espinhosas, viu, deputado? Perguntas espinhosas. Daqui a pouco a gente vai repetir as perguntas dos ouvintes. Mas você já deixou uma pergunta no intervalo do deputado Pedro do clínico do PSDB. Porque aqui não tem seleção de perguntas não. Perguntaram às vezes aqui, ó, Cacá, vocês estão escolhendo perguntas? Não, a gente escolhe perguntas. Tem uma fila. O problema é que não dá para fazer todas as perguntas porque o tempo é curto. A gente tem um programa de uma rádio em rede que tem horários a cumprir. Então vamos perder tempo. Não vamos perder tempo. Vamos lá. Como é que a gente faria essa reforma dos privilégios? Como seria? Como cortar na carne? Ou seja, como começar a enxugar a máquina pública se esse é um problema realmente porque ninguém quer perder do seu. O governo não quer perder, a União não quer perder, Estados não querem perder, municípios não querem perder. Como fazer? Qual seria o caminho? Pronto. Aí nessa história, Regina Negreiros, eu acrescento duas perguntas de ouvintes exatamente nesse sentido aí que você fala na questão de cortar na carne. Primeiro, o ouvinte aqui mandou um áudio para a gente, uma pergunta pelo WhatsApp em áudio. Vamos ouvir a pergunta do ouvinte porque aí já acrescente e já enriquece também a pergunta de Regina. Vamos lá. Essa é uma pergunta do Alexandre de Cavedeiro e a outra pergunta veio do ouvinte aqui, o Álvaro Maciel. Ele pergunta o seguinte, eu quero saber do deputado se ele não acha um privilégio ter nascido numa família que está no poder há várias décadas e se não seria a hora de cortar isso também. O Álvaro Maciel de Manaíra. Duas perguntas. Porque é para você ver que aqui não tem... Eu vou começar pela primeira que falou de redução do número de deputados. Existe uma proposta tramitando e eu sou favorável à redução do número de deputados. Reduzir para 300 e tanto. Eu acho que dá para fazer... Primeiro, não tem grandes prejuízos na minha avaliação para a democracia e dá para passar esse recado, esse símbolo para a sociedade, esse gesto, melhor dizendo, para a sociedade de que a gente está fazendo um enxugamento. Também o número de senadores para não diminuir só o deputado. Eu acredito que, assim como nos Estados Unidos, pode haver dois senadores por estado. Então, eu estou de acordo com essa primeira indagação. Reduzir o número de parlamentares. Eu acredito que seja possível e apoio. Reduzindo também o tamanho de cada gabinete? É até mais importante, Rejane. Não adianta só diminuir o número de deputados se o orçamento da Câmara for o mesmo de quase 6 bilhões de reais. reduzindo o número também dos chamados aspones. Dos chamados tudo, tem todo tipo de coisa errada ali dentro. Estão reduzindo o tamanho de tudo que está ali e que não pode mais ficar. Então, eu estou de acordo com essa primeira indagação. A segunda falou que eu nasci em uma família privilegiada. Eu nasci mesmo. Eu tenho consciência disso. Eu não nego isso. E eu tenho a consciência plena de que pouquíssimas pessoas no nosso país nascem com as condições que eu tive. Não só de estar fazendo parte da esfera pública, mas na hora de adoecer, ter um remédio, de ter saneamento básico em casa, de ter uma cama boa, confortável para dormir todos os dias, de ter uma mãe carinhosa, afetiva, que me deu tudo na vida. Quando eu quis aprender a tocar violão, Rejane, no meu aniversário eu ganhei um violão. Então, isso muda tudo porque eu tive todos os instrumentos e todas as ferramentas para me desenvolver, para crescer na vida. eu logo cedo estava matriculado num curso de inglês, pude fazer intercâmbio, fui fazer intercâmbio fora. E hoje falo inglês não porque sou melhor do que muitas pessoas que estão aí, mas porque tive a oportunidade. Então, esse valor para mim da oportunidade, ele é muito precioso para um país que quer ser competitivo. Então, por ter todas essas características, por ter sido, por ter nascido nessa família privilegiada que eu concordo, eu tenho uma obrigação ainda maior, uma obrigação do ponto de vista moral, do ponto de vista cristão, de olhar para aquelas pessoas que são gente do mesmo jeito que eu, ser humano do mesmo jeito que eu sou e que não tiveram as mesmas chances que eu tive. Então, isso me persegue. Eu, todos os dias, vou para Brasília lembrando que eu represento, que eu estou na esfera pública diante de uma situação de país onde pouquíssimas pessoas tiveram as chances que eu tive. Então, isso é uma responsabilidade ainda maior para tentar mudar esse funcionamento, mudar esse sistema e fazer o que é correto. Eu acho que é ainda mais obrigatório ser honesto, fazer a coisa certa, ser decente. E aí eu pego carona na resposta do ouvinte, porque talvez tenha sido isso que ele queira, que ele tenha vontade de perguntar, não sei, enfim, me corrija se eu estiver errada. Mas o senhor está trilhando o mesmo caminho do seu pai? Porque o senhor está na política, mas o senhor está fazendo um caminho semelhante ou o seu caminho difere porque as suas propostas são diferentes, a forma de atuar é diferente, porque muita gente critica o fato de ser da família, mas, enfim, eu queria que o senhor explicasse isso. É o mesmo papel, é o mesmo mandato? São tempos diferentes, então eu nasci numa perspectiva geracional diferente, eu diria. Isso aí é inegável. Quem tem 15 anos de idade hoje tem uma perspectiva de uma geração diferente já da minha. Isso se percebe muito fácil. Então, meu pai é uma referência muito forte para mim, é meu guia, é quem me estimula, Cacá. É uma coisa que me machuca muito pela injustiça que é, Regiano, quando você fala, ah, mas você é muito diferente do seu pai. Veja só, todo o caminho que eu vejo trilhando, a minha primeira referência é o senador Cássio, é com ele que eu divido as decisões em Brasília. Vou dar um exemplo da denúncia do presidente Michel Temer. Tem muita gente que achava que você teve uma posição diferente do senador Cássio nesse caso, porque as pessoas confundem, Regiano, porque esse caso não vai para o Senado. Então, só quem votou é a Câmara. Mas a pessoa com quem eu sentei para conversar sobre isso, para trocar ideia e ver qual seria a posição, foi ele. E foi o primeiro que me estimulou, porque tem que fazer o que é correto, vá em frente, siga firme. eu faço um corte no gabinete. Isso custa caro do ponto de vista da relação na política pela cultura. Aqui tem uma cultura diferente. E você é muito cobrado. Para você remar contra essa maré é difícil. E a primeira pessoa com que eu conversei para fazer esse corte no gabinete foi o senador Cássio, ele disse, vá em frente, faça a coisa certa. Para diminuir o tamanho do seu gabinete? eu faço uma diminuição no número de funcionários. Dos 25 funcionários que o deputado pode ter, eu faço um corte, tenho 13. Então, tudo isso eu compartilho com ele. Então, claro que existe uma diferença de perspectiva de mundo porque é outra geração. Eu tenho outra sensação quando eu entro na Câmara. Eu acho aquilo muito ultrapassado. E eu tenho uma presença da inovação maior, da tecnologia, da conversa mesmo. E por aí vai. Lógico que isso é diferente. Mas ele é, sem dúvida, uma referência para mim que eu tenho muito orgulho de alguém que passou tanto tempo no executivo e, ao contrário de muitos, aí não foi para o caminho da corrupção, de construir patrimônio. Eu, dentro de casa, eu vi como é que são as coisas. Então, isso para mim é uma referência de correção que eu tenho. Agora, existe uma crítica para finalizar no outro questionamento que é pertinente dessa história de ser da mesma família e estar no poder. E está... Veja só, eu vejo isso como uma crítica muito pertinente. Herança política. Uma herança política de você... Enfim, seu pai já foi, seu avô já foi governador, você também. Então, isso... Eu vejo isso, Cacá, como um motivo para eu ser ainda mais radical nas minhas posições, para que eu justifique a minha presença e exercer um mandato político. Eu procuro ser ainda mais incisivo para que não seja só uma sequência de uma trajetória que o senador Cássio já trilhou. e confesso que isso faz com que eu também faça um exercício de não ter apego a isso. Sei lá, eu não me vejo na política eternamente se for o caso de... Eu sempre tive um sonho de ser professor, sou professor e isso me faz... Eu consigo ver outros caminhos para a minha vida que não a política. O senhor responde parcialmente minha pergunta que eu ia pegar exatamente carona na pergunta de Reganir. A gente falou em trilhar o mesmo caminho do seu pai. Seu pai, o primeiro mandato do seu pai foi exatamente o deputado federal. foi deputado constituinte e logo se elegeu prefeito de Campina Grande. É o seu sonho também seguir esse caminho? O senhor pensa em disputar uma prefeitura de Campina Grande de repente em 2020, já que seu nome foi cogitado para ser candidato ao governo do Estado em 2018 e o senhor acabou não sendo. O senhor pensa em 2020 de repente disputar a prefeitura de Campina? Veja só, o campinense tem uma característica, já nasce louco por sua terra. A gente tem um amor por Campina que é difícil de medir. é impossível para um campinense não amar perdidamente Campina. E imagine você nascendo em Campina ter a oportunidade de administrar a sociedade. Então isso, claro, é uma honra imensa dentro da esfera pública ser prefeito de Campina, ter essa chance e inclusive poder fazer medidas que dependam só de mim, que é outra coisa horrível porque você está num colegiado na Câmara com 513, você quer fazer uma série de coisas e é uma barreira atrás de barreira e fica com a limitação. Então tudo isso mexe com o sentimento de algo que seria uma grande, uma imensa honra. Agora eu vou resgatar o que eu vinha dizendo. Eu não sei nem se eu vou estar na política sei lá, daqui a 4 anos, sei lá, a eleição agora, não sei o que vai acontecer. Então eu sempre faço o exercício, Regiane, de não ter muito apego, não ficar vendo que eu tenho que estar na política para sempre. Não, eu posso, enfim, ter dado uma contribuição e outras pessoas podem ser prefeita em Campina também e ter o mesmo sentimento que eu e fazer um trabalho inclusive bem melhor do que eu poderia fazer. Então eu sempre faço o exercício que eu não sei, Cacá, se eu vou disputar a eleição em 2020. Eu não sei o que vem pela frente e fico tentando honrar o espaço que eu ocupo hoje de representar as pessoas para lá na frente ver o que pode acontecer e o que pode não acontecer. Tentado, Pedro Cunha Lima, como é que o senhor avalia? A gente trouxe inúmeras dessas pesquisas estaduais mais cedo quando o senhor estava entrando aqui no estúdio eu falava também de pesquisas internas que dão conta de que Maranhão, por exemplo, estaria no segundo turno e isso a gente fala para esse hoje. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse cenário imponderável que a gente tem nacionalmente mas trazendo sua avaliação para aqui, para o local. Temos também um cenário de incertezas, temos também um cenário bastante pulverizado e eu queria que o senhor fizesse essa análise aqui para a gente. Eu vejo muita incerteza sobretudo, Regiane, porque os pré-candidatos de modo geral ainda não acordaram, ainda não perceberam o que é que o Brasil está vivendo. Eu vejo, eu sinto muita falta de um pré-candidato à presidência da República ter um discurso mais radical contra esse funcionamento, contra esse sistema, falar de maneira mais direta a redução do custo da máquina pública. falar... E o senhor fala inclusive do pré-candidato, por exemplo, do PNDB, do Gerardo Alckmin, a gente tem... Enrique Meirelles da PNDB. Enfim, mas o senhor faz essa autocrítica também ao partido? Com certeza, com certeza, de todos. Eu faço de maneira generalizada. E na oportunidade que tive de conversar com o Gerardo Alckmin, falei sobre esse tema, ele me respondeu, Pedro, quando eu comecei e era vereador, a gente nem salário tinha e a gente não tinha assessor à Câmara Municipal. Isso na década de 70 ainda. E quando eu escutei isso, eu falei, fantástico, pronto. Então, você tem um sentimento perfeito para poder ser de maneira muito clara e direta, para poder tocar esse discurso e se comprometer com as pessoas, e fazer um corte. Você também abre mão daquilo que já se continuou, né? Se conseguiu aí ampliar... Então, o sentimento já... E se era possível lá atrás, não funcionava assim? Então, por que não pode funcionar de novo? Então, é claro que você tem uma série de dificuldades e isso não acontece da noite para o dia. Também não vou ser ingênuo de achar que vai haver um corte radical, mas todos os pré-candidatos deveriam ter esse discurso de maneira muito objetiva, de corte, não só na classe política, mas também no poder judiciário, de um desenho melhor da máquina pública. E isso reflete nas pesquisas. As pesquisas ficam um número enorme de pessoas indecisas, pessoas que não querem participar, pessoas que rejeitam esse sistema todo, que cansaram de participar nesse formato. Então, a primeira análise é essa. Falta mais sintonia com o que a população está exigindo e celebro muito para pegar um gancho e também dar um exemplo na proposta do pré-candidato Lucélio Cartacho, que falou que vai transformar a Granja Santana, que é a residência oficial do governador. Recentemente se divulgou o custo dessa residência oficial só com feira, mais de R$ 1,3 milhão em um ano e um mês, transformar ali num parque-jardim, devolver aquele espaço ao público. É disso que a gente está falando. É de ter uma mentalidade onde haja propostas objetivas dessa redução do custo da máquina pública. Conversamos, portanto, com o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. São 11h18. Só dá tempo de agradecer, deputado, sua presença aqui no estúdio da Rádio Bande News. Forte abraço. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Sempre muito bom, o Cacá. A Regiane está aqui. Uma série de temas para a gente debater com muita profundidade. A colocação que a Regiane falou, até fazendo a menção da privatização também, dava uma série de desdobramentos. Eu que agradeço enormemente a todos que puderam nos acompanhar. É sempre um prazer estar por aqui. E lembrando que nós estaremos em primeiro plano, e aí a gente vai falar sobre outras coisinhas. reforma da Previdência, meritocracia, já que foi tocado aqui no assunto de oportunidades, uns tem, outros não. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre muito mais daqui a pouquinho.